Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece. Começa a gravar já, Boa Sérgio, perdão. Fabiano Cavalari aparece. Nosso material aqui até então pra hoje. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junto. E vocês que estão conosco no canal. 10 horas 40 minutos da manhã deste domingo, dia 6 de dezembro de 2020. Céu azul e Ribeirão Preto, entre algumas nuvens. Está aquele momento que parece que vai chover, né? E ao mesmo tempo parece que vai abrir. Levemente frio na sombra, deve estar em torno aí de uns 27 graus. Bom, passou a primeira vez e não conhece o canal? Por favor, conheça. Se gostar, se inscreva. Que aí você recebe os novos vídeos na medida do possível que são postados. E também, dê o seu joinha no assunto. Perdão, você já de novo não dá. Dê o seu joinha no assunto que você considera pertinente, ou seja, importante. Porque além de manifestar interesse, a gente vê que aquele assunto vale a pena também. E divulgue esse recado para os seus amigos. Quanto mais inscritos, perdão, quanto mais joinhas, melhor. Bom, é o seguinte. De acordo com uma constatação também no WhatsApp e no status, neste sábado, ou seja, ontem, dia 5 de dezembro de 2020, às 6 horas e 3 minutos da manhã que foi postada, da revista Revide, de Ribeirão Preto, do site deles, Reajuste, leva em consideração variação do INPC nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano. Site revide.com.br Prefeitura, divulga, reajuste, ou seja, de novo não, no IPTU, em outros impostos em Ribeirão Preto. Aí eu coloquei aqui comentário. Às vezes vem na hora e a gente coloca e depois pode até vir outras informações no caso, a gente complementar com a própria notícia e com o comentário. Bom, se realmente prometeu em campanha política que não ia ter aumento, e aí? Eu volto a dizer, por sinal, é, cadê aqui? IPTU do imóvel a pagar. A Prefeitura ou a Câmara te ajuda a comprar? A desculpa de aumentar o IPTU era se a pessoa nesse, no caso, era se a pessoa, melhor, é, se a pessoa fizesse melhorias no imóvel, como a lei do puxadinho, por sinal, na época em que a Darcy Vera foi prefeita de Ribeirão Preto. Acho que foi no último mandato dela aí. Como que aumenta, como que aumenta assim, certo? E ainda outros impostos. A Câmara não vai fazer nada? Então fica aqui a nossa indignação, a nossa, o nosso repúdio até então. Nossa, porque não é possível, né? Nem bem acabaram as eleições, essas eleições fraudadas desse ano, que estão provando aí, certo? E os vereadores que foram reeleitos, os novos vereadores. Bom, digo até pelos que foram reeleitos, né? Os novos, acho que ainda não é o caso. E o próprio prefeito aí que foi reeleito, nem bem voltaram pra cadeira e já vão fazer aumento. Por exemplo, até outro dia eu divulguei, né? Se não me engano, no Jornal Tribuna aí, que o IPTU, por ano que vem, aumenta 11%. Gente, mas a pessoa não teve melhoria no imóvel, não teve nada, e outra. E se tiver melhoria também, é benefício da pessoa. Pessoa que lutou pra trabalhar é pra ter, governo nenhum deu nada pra ela. Precisa parar com essa pouca vergonha, sem julgar ninguém, sabe? É isso aí, sabe? Isso daí já passou. Quando é que o povo brasileiro vai acordar? Quando? Vai continuar votando nessa gente, sem julgar ninguém? Quando? Na notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tem mais, fica aqui na bota, é pra pensar. Uou!